Olá, prazer! Meu nome é Victor Gabriel, eu sou aluno da escola Augusto de Azeveira e hoje eu venho aqui em Belo Vale, no Museu do Escravo, para mostrar o que vocês vão ver a seguir. Sou Grazi Ribeiro, atual coordenadora do Museu do Escravo, fundada há 34 anos dentro da nossa cidade de Belo Vale, em Minas Gerais, criado também pelo padre Luciano Penido, que quis trazer um pouco da história da Fazenda da Boa Esperança para dentro do coração da cidade. Esse museu, ele relata histórias da escravidão, tanto indígena quanto também africana. Somos divididos em dois pavimentos, onde compomos a Casa Grande e a Senzala, trazendo objetos de torturas, trabalhos, curiosidades e resistências. E também artefatos que compunham a Casa Grande, o luxo. Bem você também conheceu um pouco da nossa história. Legenda Adriana Zanotto A gente ainda está em pandemia, e se a gente não tiver esses protocolos, acaba que o museu vai ficar fechado novamente em decorrência da proliferação. Bom, bom dia, meu nome é Graziele, tá? Qualquer dito que vocês tiverem, a gente vai fazer uma mediação bem cronológica, bem gradativa mesmo. Vocês levantem a mão, porque não vai ser uma mediação onde só eu que falo, a gente vai fazer um bate-papo. E eu costumo fazer, nas minhas mediações, um processo meio que contemporâneo. Vamos fazer um dia pelo passado, pelo atual, para a gente ter uma noção que realmente a escravidão está boa. Então, a gente vai fazer uma mediação, uma meditação aqui dentro também, e uma reflexão. Eu costumo falar que é mais uma reflexão do que uma mediação, tá? Bom, vou só fazer uma introdução aqui, bem breve, do Museu dos Escravos. Primeiramente, o nome do museu é que é a cabine, porque o Museu dos Escravos. As pessoas são escravos? Ou elas são escravizadas? Escravizadas. Porque ninguém nasce escravo, né? A gente se forma escravizado de uma situação. E hoje nós somos escravizados, não tem problema. Mas, enfim, o nome do museu é ainda uma proposta escravizada. E as pessoas também perguntam muito se aqui é um espaço original. Aconteceu a escravizão aqui em Graça? Não, gente. Aqui foi criado para abrigar as peças, gente. Para quem não sabe, foram os primeiros. Então, quando teve essa invasão do português no Brasil, as pessoas me questionam quando eu falo questão de vazão, sabe? Porque se eu vou na casa de vocês e mudo o costume de vocês, eu estou fazendo o que lá? Eu não adio o espaço, não vou ficar olhando. Ou vai, você já não é mais certo, porque a gente está dormindo. E aí o português começou a observar, ó. Aquele leva-se de um presente para poder carregar a coisa fechada. Ó, a cela aqui já leva-se de um presente para poder friar, enquanto não fosse para friar, ela vai ficar mais do lado, porque vai fugir. Ó, aquele lá que leva-se de uma drenação, porque ele vai não... O que acontece quando o metal é acertido? Queima. Queima, né? E tem que contar que ele vai cumprir com isso aqui também, tá? E tipo, não tem nenhum núcleo que eu estou com isso aqui. O que você está sentindo, colega? Muito frio. É, gente. Sim. Tem que contar que ele tem mais falta de conseguiria. Bom, os negros, depois de serem libertos, por um 13 de maio que não teve uma operação social, foram entregues à própria sorte. Chegavam nas encostas, os morros, as favelas, viraram favelados, e tentavam vender os seus quitudes nos grandes centros. Mas por não saber a procedência, as pessoas não compravam. Temos essa história um pouquinho voltada para a contemporaneidade. Nos grandes centros, as pessoas tentam vender, sim, os seus produtos nos trânsitos. E você, tem colaborado para isso? As falas são sempre as mesmas. Eu não quero, de uma certa forma, sustentar o tráfico. E eu não sei a procedência, então eu não compro. Mas e aí? O que você tem feito para mudar a história dessas pessoas que estão tentando ganhar sua vida nos grandes trânsitos, que tiveram negadas as portas de salas, empregos, escolas, e estão tentando ganhar sua vida da melhor forma possível, trabalhando? Foi o que os negros fizeram durante anos, após a abolição, que não teve uma política de inserção social, que foram jogados à própria sorte e assim taxados e preconizados até hoje, na atualidade. Eu não tenho que passar em tomate, não. Aqui, ó. Nessa vez, eu vou... O que é? Eu não me vi, eu estou... Eu também, eu estou... Pode ganhar o papo, se esqueça, está a vontade. Não, não. Não, não. Vai, foi uma boa. Depois de ouvir todos esses relatos, acompanhar um pouco da nossa história, fica uma pergunta, e para você, a escravidão acabou?